Vamos esquecer o nome da televisão O que o galão daram, senhor? O que o galão daram, senhor? Olha o galão da massa O que o galão daram, senhor? O que o galão daram, senhor? Dentro do Rio de Janeiro Prestigiando o evento do Rio de Janeiro Magnão, né? Magnão, né? Caspiana Tristet's Man Matata Man Vainé Mostra o arregão do Daniel Filma os meninos O Daniel Volta aqui, rapá Vocês tem que dar tchau, gente É o making off da gravação Só um tchauzinho Tchau Vai gravando aqui, Marcos Vai gravando aqui, Marcos 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 Bora Vem cá Já tá gravando Já tá gravando Vai, tem que começar Vem cá 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 Obrigado.